Eu só não vou aguardar chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara deve voltar hoje a PEC da Bondade, como é chamada, né? Não tem como, né, coisa dessa PEC da Bondade, a gente não está pensando nisso. Vai ter 70% dos votos, ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos que ficam aqui. Nós estamos vendo aqui, não é toda imprensa, uma outra TV e as redes sociais sobre a delação do Marcos Varela. Uma questão da execução do Celso Daniel. É o envolvimento do narcotráfico. Temos informações do general Cabarral, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a declaração premiada até lá. Por 10 anos, abasteceu o dia do Marco Osasco, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Moraes. Essa turma toda que vocês conhecem. E a gente vê que o Brata Folha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula vem no primeiro turno. Eu achei que ganha a gente. As pessoas estão exatamente certas. De acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade. E vou entrar em detalhes com vocês aqui há pouco. Tem um vídeo aqui, agora que vai chegar o deputado aqui, que me interessa. Ele conversar. Está pronto o vídeo aí, sim. Vou mostrar um vídeo aqui. Que o Brasil é um país de 90% de cristãos. Além disso, de dar contrato, desvio, roubo, etc. Tem mais essa outra questão. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que ele não quer enxergar? Está a notícia hoje na imprensa. E o Fachin assinou um acordo com outros países para fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui. Vocês agora, e fiscalizar as eleições, a minha avó, o João Tascoso, o Marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita. Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Por que a esquerda não viu? Porque a única empresária de esquerda ali, a Magazine Luiza, está se ferrando. Está se ferrando. Está afundando. Agora, esses caras têm que viver as custas do Estado. É como o Bélio e o Carapá. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai correr de fora. Então, a esquerda fica apegada ao poder que são unidos. Porque se deixar a teta, que é o Estado, eles morrem fora. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por mais de cara, qualquer acusaçãozinha, olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então, eles estão numa situação de brilhar com essa legenda agora, porque mais quatro anos sem o centro do Estado, esses caras morrem. Dinadição. E tivemos sinais do mundo todo. Está sobrando nós, Brasil, como democracia. Eu sou militar, aqui tem mais militares. Nós mudamos da vida pela pátria. E todos sabem o significado desse lugar. Os demais civis, quem não prestou serviço de Estado, é pela sua consciência. Que tem que fazer o possível pela sua paz, pela sua liberdade. Pelo seu bem, pelo bem-estar do seu povo. Há pouco tempo atrás, eu conversava com o ministro aqui. E ele falou, se der um problema, eu vou para os Estados Unidos. Está ficando difícil viver nos Estados Unidos. Olha o trenzinho aqui nas Américas. Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Será que nós vamos entrar nesse trenzinho? Com tudo que estamos vendo, a gente vai entrar nesse trenzinho? Então, eu que fui lá na Operação Apolida, eu queria ir para a Cavela, não consegui ir. orientação de segurança, podia ter um snag de mais longe, podia ter um problema qualquer, não fui. Mas mesmo numa vista, a gente entra naqueles barraquinhos, feitos pelo nosso exército brasileiro, e vê uma família, não vê a família, vê uma mulher e três, quatro filhos. Raramente tem uma mulher. Eu disse, que é isso, uma nossa família? Alguém acha que isso não pode acontecer no Brasil? Eu não posso entender, eu não entendo a família, que isso não pode acontecer no Brasil. Para onde vai ser a nossa Operação Apolida? Qual país vai estar sobre a Cavela? Que é o Paulo Aguário. O Aguário, nós sabemos que o presidente tem direito, mas todo o parlamento da esquerda, ele entregou todo o seu ministério, todo o próprio posição. Ele apenas é o presidente. Conversei por telefone, por ministro e defesa da Bolívia. Cadê ele conversar com ele? Tu vai ficar no Brasil. Ele estava no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei para o Angus, para a gente dar prioridade, no caso dele, de um taconário. Está lá em recrime, não é? Pô, pessoal, presta atenção, eu vejo o general do Costa, ele chorando na minha frente, puta que o pariu! Puta que o pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na política? Por questão de política, o Alvaro Fugiu, foi lá, padorou o carro, foi para a Argentina, ficou longe da Argentina, fazendo campanha, a turma dele morreu, a Janine Negues, ela tinha uma escala para assumir, igual aqui, se eu morrer, assumo o Morão, se o Morão morrer, assumir o Liga, se eu morrer, assumir lá o Pacheco, e foi na escala, e a Argentina assumiu, e depois ela perdeu no merecção, não sei se tem fraude, não sei, perdeu no mesmo, não interessa, ela já pegou uma preventiva, cumpriu um ano de preventiva, eu tive com ela uma vez, tentou suicídio duas vezes, e foi condenado, o mês passado, há dez anos de cadeia, juntamente com a Bíblia da Defesa, juntamente com o chefe de polícia, acusação, atos antidemocráticos, que eu devia assumir, os assumidos, que tem marcado a eleição, e dois anos depois, eu morro hoje, o Morão tem que marcar a eleição, que o mês que vem, e não para outubro, dez anos de cadeia, há uma diferença, eu tenho um homem, se desculpa o Eduardo, quem não quiser ir embora, agora, se quer matar, há uma maneira, minha mulher é uma porrada, se fuder, e um homem, há uma diferença enorme, você fica um homem, muito mais, que uma mulher, obviamente, vendo aquela mulher, se arrastar, apagando o camburão, puta que é um pariu, é a turma deles, parece que montou, a turma da República de São Paulo, nós vamos esperar chegar, 23, 24, para se fuder, porque não tomou a providência, e não é providência de força, não caralho, não é dar tiro, Paulo Sérgio, vou botar a trota na rua, trocar fogo, não é isso, porra, daqui para frente, quero que todo ministro, fale o que eu vou falar aqui, e vou mostrar, se o ministro não quiser falar, ele vai ter que falar para mim, por que que eu não quero falar, se apresentar, onde está lá, eu toco, agora, se não tiver o momento, para me ter demorido, o que eu vou mostrar, não vou querer pago com esse ministro, está no lugar errado, se ele está achando, que, eu vou ter 70% dos votos, e vou ganhar, como ganhei, em 2018, e vou provar, clube, e vou tentar o lugar errado, aqui não tem ninguém, não quer ir medindo aqui dentro, todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas, mais inteligentes, ou mais bem sucedidas, dentro do Brasil, eu estou dando diante aqui, até chegar o Felipe Paulo, vou fazer isso, já acertei, com o Xermão, para falar com a França, quinta-feira, eu vou dar a minha metade, dos embaixadores favoráveis, da semana que vem a outra metade, porque os caras estão preparando tudo, por mim, eu vou ganhar o primeiro turno, na fraude, vou mostrar como e porquê, alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre Morales, alguém acredita, secretário, levanta o braço, acredita, que eles vão fazer 200, estão preocupados em fazer justiça, seguir a constituição, de tudo que estão vendo acontecer, essa cadeira aqui, é uma cagada, está comigo, uma cagada, eu vou explicar a cagada, não vai ter uma cagada, dentro do Brasil, cagada no bem, deixa bem claro, como é que eu ganhei uma eleição, fudido, fudido como eu, deputado macho velho, escrotizado dentro da Câmara, sacanhado, gozado, com a porra do deputado, com a porra do deputado, 1515 e 13, eu não consigo entender, como alguns não entendem, o que está acontecendo, eu não consigo entender, porque eu sou na Bahia, eu não tenho um puto de um centavo, o pessoal, voluntariamente, está na rua, o outro cara, tem um cesta básica, e, café da manhã, etc, 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 reclamando, cadê a porra da inteligência ali, que não consegue ir lá, que ele enfia o mal, o que ele recebia no dinheiro, uma puta que é o marido, porra, que porra de inteligência que eu tenho, em torno, todas as pessoas, coisas armadas, a bica, vocês estão inteligentes, porra do deputado, que não tem um relatório, que é poder se honrar, o senhor não sabe, eu, o risco, no meio do povo, levando, correndo, uma guinotila no pescoço, ser envenenado, é um tiro nos corpos, o Brasil, não faz, porra, o que, está tendo a primeira reunião, tipo início, aqui, aquela reunião do Sérgio Moro, que falou que a sessão foi secreta, caralho, porra, mas, as consequências, aqui, não é perder o mandato, não, pessoal, não é perder o mandato, perder uma decisão, uma democracia, tranquilo, a gente não pode perder a democracia, numa eleição, eu vendo o que acontece, na pandemia, vocês viram, que aconteceu na pandemia, vê se chegou o Felipe Barros, faça a pergunta, o que aconteceu na pandemia, o prefeito de Adela Paga, com guarda municipal, com cacetete na cintura, deixou o pessoal do indicado, mas comeu, muita gente comeu, cachorro, caiu, para não passar fome, já esqueceram? Já esqueceram isso tudo? e até eu falei, na última vez, como é fácil, impor a mantidão do Brasil, basta escolher bem, com todo respeito ao Paulo Sérgio, escolher bem, entenda o que eu vou falar, o MD, escolher bem, entenda o comandante de força, que queiram fazer barbaridade, a gente fala, a gente fala, a gente fala, eu não acredito que possa acontecer, o que aconteceu na Venezuela, ninguém bota uma ditadura, sem forças armadas, não existe isso, olha a história do general Uxoa, em Cuba, eu vou tomar um tempo para vocês, permita aqui, o que aconteceu com o Jal Uxoa em Cuba, ele foi que desceu de Serra Maestra, com o Fidel Castro, e tomou Cuba, e o povo acalhou, e depois, ao longo do tempo, o Uxoa era jovem, até que chegou a generar um dia, ele participou de Angola, da guerrilha, fez barbaridade, ao lado do Fidel Castro, até que o dia, até que teve um dia, que plotaram Cuba, na rota de cocaína, para os Estados Unidos, aí o Fidel Castro, podia admitir isso aí, o que que ele fez, está no livro do coronel, chefe da segurança dele, o que que ele fez, levou a julgamento, o general Uxoa, e no dia, que ele foi condenado, a morte, esse coronel, viu o Uxoa, marchando, em direção do Paredão, e urinou nas calças, não tem fodão, não tem a fodona aí, de uma ex-presidente aí, que, ah, foi torturada há 30 dias, ele sabe o que é a tortura, joga aqui, nas Forças Armadas, o que eles faziam no passado, e daí foi fuzilado, esse general resolveu, esse coronel resolveu, tirar o time, ir embora, pediu transferência, para a reserva, pegou uma quarentena, de três anos, em presídio, comendo bolinho de terra, até conseguir para os Estados Unidos, conseguir para os Estados Unidos, a história está aí, o nosso Brasil, esse país, maravilhoso que nós temos aqui, que Deus nos deu, os frutos milhões e meio, e o nosso quadrado, apesar dos problemas todos, até o momento, nós estamos bem, agradeço a todos vocês, todos, olha a questão da economia, e já tem momentos, de subir a temperatura, de nós, qual é a quantidade, que a minha sala reservada, para a gente, lá dentro ali, discutir assuntos, lá reservadamente, sem hierarquia, que é a melhor coisa que tem, joga um vomito, aqui, vamos chegar a uma conclusão, e resolvemos o assunto, e está aí o Brasil, com essa PEC, agora, da bondade, é uma PEC necessária, não tem como, a gente não, apesar de ser feita, não ter sido feita, pela eleição, não tem como, você não, não ganhar simpatia, da população, nós somos o melhor país, no tocante da panelinha, já chegou, Felipe Bowser, então, convidei, vou fazer uma reunião, quinta-feira, do embaixador, semana que vem com mais, vou convidar, autoridades, os judiciários, para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo, eu quero passar, um vídeo aqui, rapidamente, porque, nós somos um país, de cristãos, para vocês verem, não tem como, esse cara, a minha eleição, não tem como, ganhar no mundo, com esse vídeo, também, não vou passar aqui, 2014, foi aprovado, o voto impresso, no começo, estava fora do foco, fora da, o radar nosso, nem lembrava disso, que depois, também, o nosso Supremo, derrubou, o nosso Supremo, aqui, é um, é um poder, a parte, é um, o nosso Supremo, ele decide tudo, fora, muitas vezes, fora das batoninhas, não dá, a gente, é um jogo, tá, o pessoal, atirando, um tijolo, aqui na cara, em cima, dos jogadores, nossos, com o juiz, que toda hora, dá impedimento, quando a gente ataca, mesmo que ela, sai gritando, da área, vem até fazer o gol, um, 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 é difícil, de que uma joga assim, mas, consequente do jogo, todo mundo, vai pagar, parceria exatamente, o que eu tava, os outros, mais importante. Cristão, até cristão, não pode ser, esquenta, ou não pode, pronto, não é cristão, não é cristão, quais são as bandeiras da espécie, do favor, do favor, e a legalização das drogas, como é que a gente vai tratar, a questão de droga, de que a gente vai tratar, vai continuar tratando, como se fosse um caso, de um lixo, a gente vai ver jogos, meninos, meninos, meninas, alguém da preferia, porque encontrar, como baseado, é presidência do idão, se tem alguém, vai lá liberar a criança, casamento, homofetil, ó, as estrelas, minha família, são bandeiras, da esquerda, como é que eu vou fazer, eu sou um do chão, mas eu volto no mundo, como assim, nós tivemos agora, uma criança assassinada, no ventre, da mãe, com sete meses, de gestação gística, sete meses, e Deus João Gabriel, é de oito meses, meu mestre, meu mestre, meu mestre, meu mestre, então assim, eu não vejo, um cristão, que é cristão, ele é conservador, só pode ser cristão, se ele for conservador, pode atribuir essa frase, a luta, deve estar se falando, não existe cristão, de esquerda, pessoal, a gente, a gente somando isso aí, porque eu vou falar, desarmar a população, acabar com o filme de tiro, valorizar o MST, voltar a ter relação com Cuba, e emprestar dinheiro para as ditaduras, botar os militares, e os pastores, dos seus devintos lugares, é uma série de coisas, que é, se eu falo uma dessa daí, eu não sou, nem vereador mais, não vou ver, e a gente vê, o data folha, mostrando isso, por que o data folha, mostra isso, para quando abrir, o resultado, no primeiro turno, tal luta, ganhou, está vendo, o data folha, está certo, o Fachin, fez uma reunião, mês passado, com aproximadamente, setenta embaixadores, e pediu no final, que, seu respectivo cheque, esse Estado, deve reconhecer, imediatamente, o resultado das eleições, nós sabemos, que, se a gente reagir, de boa das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande virilha, uma fogueira no Brasil, agora, quem tem dúvida, que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições, não adianta, eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições, vou lembrar aqui, se eu falar, para vocês aqui, eu assisto, em 70, alguns assistiram, aqui a Copa do Mundo, tem o senhor, Dourado Paulista, ela chegou na televisão, naquele momento lá, e se eu falar, que em 72, o Flamengo, perdeu os 10 a 0, com o Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim, porra, o Flamengo, perdeu os 10 a 0, com o Bangu, tem que acreditar em mim, e foda-se, ou não? Ué, não é assim que, o Alexandre, o Paulo, o Faquinho, tem que acreditar no sistema, e foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero um vídeo, eu tenho, eu não vou, e eu tenho, está aqui lá, na EBC, eu não vou, não vou dar, mas como é que você, eu falo, o Flamengo, perdeu, perdeu, eu não vou dar o vídeo, então nós pedimos, vocês vão juntar, tudo no final, pedimos via, a Comissão de Transparência Eleitoral, o videotape, de 2014, de 2018, não pediu o vídeo, nós vamos mostrar o vídeo para vocês aqui, de 2014, nós temos esse vídeo, tem gente, tem gente aqui, vocês estão, ficando nos gatos aí? Não, está nois, está nois, vai tomar o dinheiro, vai ter que ter, não, vai contar o dinheiro, mas, vamos ajudar aqui, tá? a apuração da Liga 12 no turno, começou com a S lá em cima, de uma na embaixo, em pouco tempo, as curvas se tocaram, e depois foram para uma paralela, nesse vídeo, tem tido a fotografia, minuto a minuto, até o final da festa, então, por 4 horas, 5 minutos, 5 minutos, com a fotografia, do vídeo 3, do jogo, a S de 1, então, nesse período de liga, não a S, segundo jogo, a S de 1, a S de 1, a S de 1, por 2 horas e 41 vezes, tá? A chance de acontecer, pode, você pode, é você achar, um grão de areia, que eu marquei, e eu dei na parte do Apacamar, essa é a probabilidade, de isso acontecer, e isso foi, em 2014, o PSDB fez uma auditoria, conclusão da auditoria externa, as urnas são inauditáveis, não dá para receber o sinal amarelo? Por que o Aécio não reagiu? Eu não quero falar publicamente, tem o que passa pela minha cabeça, mas não posso, expor isso aí, eu acho que sei o que eu não rego, perdi a eleição, assinou a Dilma, não vota o pessoal, se eu era um todo, com aquela bolsa, eu não posso ir, e a Dilma foi a ele, onde, ele vai ter muito engraçado o presidente, puta que eu pariu, eu, porra do deputado, você sabe, que não porra do deputado, não era nem, então a porra do deputado, não era nem, não era nem porra do deputado, alguns aparecem, não deixaram de aparecer, não é fácil, conviver naquele meio, 513, mas tudo bem, vou falar outro fato, para vocês, peço que projete aqui, fato, estatística, Paulo Guedes, temos aqui na frente, o sistema parou, da apuração da prefeitura, em São Paulo, no meio do, parou com 0,39% para curar, está a galera, em domínio, está, 0,39% para curar, Thalil Covas com 32%, Albus com 20%, França 13%, Rússio Manoberg, foi bom, os remanamentos, de 1 até 8, não é assim, esquece, porque eu não soubelecada, então, quando, mostra o que eu fiz em casa, e o resultado, eu tenho que adotar o símbolo, então, está ali, 0,39% para curar, Covas, Boas, Boas, França, Russomano, Mamãe, Falejo, Marca, Marca, quando, diz, está ali o mesmo, com 100% apurado, continua, aumenta a capacitação, Covas, Boas, França, Russomano, Mamãe, Falejo, Marca, com 0,39% apurado, 2,5% apurado, as mais próximas do PN, onde o pessoal leva, o CED, lá, o pesquete, o PN, é que leva lá, geralmente é um centro na cidade, do Rio de Janeiro, quando começa a apuração, entra ali, centro, entra o Maidá, entra ali, aqueles bairros do centro, Sinelândia, que não é igual, Campo Grande, Santa Cruz, Falejo, Meio, Madureira, há uma diferença, enorme, o pesquete de Santa Cruz, tem um outro perfil, volta a um outro tipo de liberdade, e olha só, quando tem rua, a mesma classificação, o edifício, o mesmo percentual, a chance de acontecer isso, é um grande areia, uma placa, com a Batamora, e tudo bem, é indício de fraude, isso, ou estou ficando maluco, vamos para o meu caso agora, o pé está sendo boicote aí, o meu caso agora, eu resolvi na data presidência, em 2014, comecei a voltar ao Brasil, quase tinha um problema em casa, porque achava que eu estava passeando pelo Brasil, vocês sabem da história, arrebaiava multidões, hoje tem mais multidão do que naquela época, hoje tem mais multidão do que naquela época, e o Datafone está com primeiro turno por um, chegou a facada, em Juiz de Fora, o mestre, o dia de operar, o doutor Maceio, o doutor Porzato, lá em Juiz de Fora, foi uma cada 100 caras com a facada, com um sobrevijo, um sobrevijo, que é mais um fator aí, mas o que está acontecendo? Metei o primeiro turno, primeiro turno, à noite, eu vi lá um retrato, quase todo o nome é já por lá, e faltou muito mais de vez, eu não conheço a mais porção, também, eles não, quando terminou a apuração, eu caí para 47%, qualquer brincadeira, vamos lá, segundo turno, eu venho a isso, o pessoal está louco para dizer para mim, agora está vendo, quando teve fraude, vamos lá, começou novembro, o Thiago me morreu aqui, começou novembro, teve uma pergunta de fraude, pessoal, quem falda ganha, eu não vou fraudar para perder, então, o que passou na cabeça, da serontista, da serontista, Rosa Velho, do Supremo Tribunal de Irão, o Bolsonaro, arranjou a bandeira de fraude, eles não, e exatamente, foi para cima da PF, foi aberto o inquérito, inquérito ostensivo, eu tenho me comentado aqui, quem quiser, são pedidos ali, não pede para a gente, mas não pode medir para mim, para entrega, a documento, e quero todo, bem, o que a Polícia Federal, foi assim, porra, fala, vamos fugir o Bolsonaro, vamos botar uma base, naquela cadeira prevencial, daí começa a apuração, nos primeiros dias, a Polícia Federal, faz suas perguntas, e vem a resposta, abençada, pelo chefe do TI, Giuseppe Giannini, Giuseppe Giannini, e ele diz lá, que o ratificado, de final do TV, como é de março, a gente, ele diz isso, ele assina embaixo, ele assina embaixo, bem, daí, o que que a PED pede? Pede os logs, o que me disseram os logs, é a impressão digital, do que aconteceu lá dentro, podia ser entregue, no dia seguinte, podia ser entregue, no dia seguinte, bem, mas aí, já acendeu nos amarelos, no TSE, opa, a fraude foi inversa, a fraude foi inversa, se a gente, se a gente, se a gente, se a gente, se a gente informa, que os logs foram apagados, de forma inadvertida, por parte da empresa, terceirizada, que fazia a manutenção, dos computadores, por, vimos um vídeo, agora há pouco, que alguém pergunta lá para o Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020, no mínimo, pergunta a questão do armazenamento dos votos, ele fica na merda, chama o Giuseppe Janine, para explicar, daí ele fala, os votos ficam na nuvem, a empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então, quem faz a contagem, armazena, é uma empresa terceirizada? Essa empresa, não foi ouvida pela Polícia Federal, está na cara, que a PF ia investigar, alguém chegou lá, ou vocês acham, quando eu tentei botar, o Ramagem do meu lado, ou o violão do Xê de Moraes, não pode que é amigo dele, olha, o cara é amigo do Fernando Henrique, tanto é que fez um inquérito, para descobrir, chantagem da sua mulher, de sua esposa, alguns achavam, de eu dar um soco na mesa, eu estava fudido, naquele momento, eu estava fudindo, um soco na mesa, que o pessoal não tinha, era conhecimento, do que estava acontecendo, o que eles queriam? Queriam terminar, a Polícia Federal, me acuso, o que eles fazem? Interferência, eles queriam outro nome, na Polícia Federal, bem, vamos seguir, o que aconteceu, agora é a conclusão, conclusão de que é, que não vai daí, até o primeiro turno, o Marcos agiu, e influenciar no resultado, assim como em 2014, segurado no Polício, segurado 49%, 47%, 38%, a minha votação, como segurado, a da Prefeitura de São Paulo, que é o qual, está a ganhar a lição, bem, mas por que não faltava o segundo turno? o que eu perdi, ele é um calor, ele cagou, os ratos, abandonaram, morrem em casa, o americano, e eu perdi, em ganhando, depois ele falo, volta a ver, manda por lá, acertadamente, mas depois, de que é, para a Polícia Federal, assim como, de que é essa porra, que começou a me matar, porra, estava na peça, já morreu duas, já morreu duas pessoas, na atenção, tinha um cara, que tentou entrar aqui, em Brasília, com o nome do Adélio, ele fez, essa catarina, que está pegando, meu filho não foi, dois dias, estava, então, ele não foi treinar, talvez matando, meu filho, ele tirado de combate, a bala dele, para não disputar, mais eleições, tem um vídeo, também, o Adélio, tentou pegar, meu filho, o cara, na pagina, em juízo de fora, mas, não se apura, a questão do Adélio, não se apura, eu estou lembrando aqui, que não via, a polícia militar, na rua de juízo de fora, no dia 6 de setembro, de 2018, eu não via, eu não me lembro, o governador Pimentel, do PT, que botou, que botaram o peixe dele, para ser o nome inteiro, será que não consegue, enxergar o que está acontecendo? falam agora, sobre essas denúncias, toda de contador, não tem nada, não se apura nada, se é comigo, eu estou fodido, já estava caçado, o que está acontecendo? O cara jogou, depois do que eu falei aqui, o PSN cometeu, quando convidou, ações armadas, a participar da comissão, de transparência eleitoral, do poder do amanhã, eles erraram, para nós foi excelente, eles se esqueciam, que eu sou chefe do prêmio, da Força da Mar, a gente não vai, mas não, depois é paro, contornar, olha, eleição é da coisa, para a Força desarmadas, fizeram reuniões, no Bairro da Rua, o Barroso, eu sou a democracia, pega agora, do Reino Unido, a mesma coisa, o sistema nosso é seguro, mas quem quer, se se manetra, é o país dele, ninguém quer, o tempo todo, tem observadores, o que você vai fazer aqui, olhar o sistema eleitoral, se fosse antigamente, no papel, tudo bem, o Barroso mente, no Reino Unido, que a, a PEC lá, né, do Congresso, era um voto de papel, com o Porto de Mano, o cara, a gente, uma bacana, que o Paulo é de homem, será que, alguém tem algum vídeo dele, por aí, igual dos outros quatro, até em um ano, será que, o pessoal não consegue entender, pelo menos um grande país, está de olho, com o fazendão, aqui que é o Brasil, os interesses sérios, nisso, que é para, somos nesse seu povo, está acima de tudo, será que tem faldo, dentro do, do TSE, será que o ministro do TSE, é o todo, é um milhão de nós, cada um, será que o outro ministro, está ganhando 50 milhões de nós, será que a grana, que tem nisso, eu chutei um número aleatório, 3 mil, 2,30 milhões de dólares, e 1,50 milhões de dólares, será que, será que é isso, é uma questão de, se, imagina aí pessoal, se eu fui no evento, eu já fui convidado, para colocar, esse cabelo, aqui no Brasil, será que, nesse lugar, o Cabo Lula, se eu tivesse cheirado, uma carreira de cocaína, ou eu tivesse, em relação sexual, com outro, 12 anos, o que vocês acham, se eu tivesse, se eu tivesse, respeito ao sistema, será que isso aconteceu, com alguém aqui em Brasília, ou fora de Brasília, será, com todo respeito, ao inimigo, se ele tivesse, uma maioridade, se ele tivesse, também, qualquer um de vocês, que seria repém, será que é isso, que está em dúvida, eu, não tenho dúvida, do que está acontecendo, não tenho prova, de muita coisa, mas não tenho dúvida, alguns falam, ah, o cara me orou, do outro amanhã, mandou uma mensagem, mas, porra, eu tenho que vir, acreditando, que vai dar tudo certo, o homem de bem, eu vou descer, daqui da rampa, preso, furado, antes do meu carro, e hoje, a gente tem, repito, o homem chora, chora, já chora, agora, você deu, eu não me respeito, da Bolívia, o telefone, do choro, não te, 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 e agora, olha o desastre, a Bolívia, estendeu, o inquérito, da Fluminense, para todos os direitos, todos os direitos, Alguém acha, se o desastre, se o desastre, para a turma dele voltar, se essa turma dele voltar, não vai ser, para ficar, até morrer, olha o que aconteceu, em 2014, em Quito, no Equador, também, naquele documento, do PT, lá de Salvador, onde erramos, onde fala muito, das vozes amadas, devemos pôr o nosso coelho, devemos, não temer, partir para o controle social da mídia, nem para a porta mídia, nada faz, está um eleitor desse cara, com todas as barbaridades, que falaram, nesse documento, a nada, na conjuntura, está bem claro, um dos objetivos, é o Caçado, o deputado, o Jair Bolsonaro, o deputado, e o deputado, eu não comprei, não se compara, ele é o deputado, e o deputado, o deputado, ele é o quadro, e o senhor, eu sou recruta, Caçado, eu não comprei, acha o motivo Caça, usa as armas da democracia, para se beneficiar, faz o escândalo, perante a imprensa brasileira, nós estamos resistindo, a imprensa, resistimos aqui, a questão da, a pandemia, resistimos na muita coisa, é inacreditável, nós estamos vivos ainda, dentro do governo, nós não podemos chegar, 2023, 2024, olhar para trás, que merda está o Brasil, o que que nós não fizemos, nós estamos mortos, nós estamos mortos, nós estamos mortos, o que nós não fizemos, alguém tem dúvida, o que vai acontecer, no dia 2 de outubro, qual o resultado, que vai estar, às 10 da noite, na televisão, alguém tem dúvida disso, a gente vai entrar, com recurso, no Supremo Tribunal, o que é, tua puta, que eu faria, porra, ninguém quer virar mesmo, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo, mas estão vendo, o que está acontecendo, vamos esperar o que, todo mundo vai se foder, essas andanças, minhas pelo Brasil, a gente vê, o povo ali, não desista, Deus te abençoe, o tempo todo assim, o povo, uma parte, considerando, com o duplo que está acontecendo, nós não vamos acordar, com tudo que nós temos, na frente, não é usar magna, a meu favor, longe disso, mas, do outro lado, é de um capeta em pessoa, com tudo que, esse cara já fez, contra o Brasil, essas corrupções, deslavadas, a questão ideológica, ele falou, há poucas semanas, o regime bom, é o chinês, o partido chinês, é uma maravilha, lá o partido, diz que tem que fazer, o povo cumpre, queremos isso, para o nosso Brasil, e eu não tenho, o povo a respeito, a todos vocês aqui, o Lula chegando, botando 23 mil, todos vão fazer, exatamente, o que ele quer, todos, até para o lugar de defesa, podem botar Dilma, na defesa, vão fazer o que? Pelo que vai ser, as promoções, dos serginais, eles já falaram, que é um processo democrático, para ouvir os serginais, amém, que vai atingir, o ajudante de ordem novo, para quê? Para ver, logicamente, o que eu converso com ele, que os quatro, eu não escolhi, quem escolheu os quatro, foram as suas da base, eu não escolhi nenhum, diferente do Morão, que escolheu os seus quatro, e a primeira reunião que eu fiz com eles, pode conversar com seus superiores, tudo o que acontece aqui, falar a verdade, não tem problema nenhum, não tem aqui, dar um retiro, esconder, se chegou um cara, com uma caixa de sapato, para visitar, o mês que vem, o mesmo cara com a mesa, com o sapato visitando, se tiver isso, pode falar, pode falar, o que eu recebi, namorada, não divulgo, porque é, talvez não vou divulgar, e é assim que ele trabalha, eu busco fazer a coisa, 100% certa, e vocês são alvos, para qualquer coisa também, olha o Milton aí, pagando preço aí, olha o Pedro da Caixa, pagando preço também, olha os traídos, já passaram, pelo nosso governo, inclusive militares, um militar general, tinha interesse lá, em compra de armamento em Israel, através do seu respectivo filho, daí vira inimigo mortal da gente, olha o outro, que foi aqui, porta-voz, ficou um ano, sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com, com a figura do porta-voz, faz conta, ele foi embora, o interesse montinho, virou um grande escritor de jornal, para sacanear isso, olha o outro traído, que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego, pede 22 mil dólares por mês, na Paulinha, o outro irmão dele, 10 mil dólares por mês, e o cara vem inimigo, e alguns preocuparam, ele ser preso, não vai ser preso, ele está pronto, para fazer uma delação premiada, no Supremo, o que ele vai falar, o que está na cabeça dele, mesmo falando aqui, da reunião, foi uma reunião reservada, e infelizmente, fomos obrigados, a divulga a fita, porque a gente não divulga, e o cara estava escondendo, prova da justiça, chegou aqui, se for gravar, foi meu amigo, se vai ser divulgado ou não, sabe, mas, aí está um pequeno, refleto do Brasil, eu quero passar a palavra, para o deputado, o deputado Felipe Barros, se ele tem que acrescentar, sobre a questão técnica, porque o dele, está na reta também, está no, no inquérito, é assim que não, como o SIT, também está, não tem culpa de nada, o SIT, não paga missão, para ele, para o lugar, ele procura, ele também, está o assunto, não paga tal matéria, é isso que a missão, eu passo para ele, mas, talvez, que é, alguma coisa, não estou funcionando, bom dia, só, dois, fatos, para eu citar, o servidor, Cristiano Andrade, que é o coordenador, de infraestrutura, da Secretaria, de Tecnologia, da Informação, do TSE, é quem, segundo a estrutura, do TSE, tem a obrigação, tem a obrigação, de fazer o backup dos blocos, de manter esses blocos, arquivados, esse servidor, segundo o próprio inquérito, o estudo registrado, dentro do inquérito, ele também, teve a sua senha, utilizada, ou permitiu, que a senha fosse utilizada, pelos agres, junto com a senha, do ministro Banhos, a senha, essa, que foi utilizada, pelos agres, durante o período, de quase um ano, que eles tiveram dentro do sistema, e foi esse mesmo servidor, que demorou sete meses, para responder, o delegado, da Polícia Federal, sobre os blocos, e responde, depois de sete meses, dizendo, que a empresa terceirizada, que recebeu, e a empresa terceirizada, havia apagado, pelos arquivos blocos. E foi esse mesmo servidor, que me denuncia, eu, e o senhor, que pede, a propriedade do inquérito, para investigar, e ao senhor, por conta da área, que nós comentamos, sobre esse inquérito. Então, o senhor, vira com a sua senha, utilizada, o delegado, permitiu, se fosse utilizado, ele, primeiro, ele tem largado, o arquivo dos blocos, não guardou, responde, depois de sete meses, que o empresa, apagou esses blocos, e ainda denuncia, pelo senhor. E o segundo fato, é que, o delegado Victor, que foi o delegado, que foi o responsável, pelo inquérito, esse inquérito, de 2018, ele diz, eu prometo dele, que, a parte, que quando o hacker invade, um órgão público, quando o administrador público, pega a leitura de inquérito, já envia automaticamente o óculos, essa parte, isso é feito sempre, porque isso não foi feito, nesse caso do TSE, que só foi respondido, sete dias depois, e mais grave, ele diz, eu prometo dele, que não foi permitido, fazer a perícia, dentro do Tribunal Superior Europeu, do Nitoral. Então, acho que esses resultados, também são bravos, que é o que eu quero falar. Quer falar com a exerção? Quer falar com a exerção? Voltou a exerção, a exerção. Voltou a exerção. para falar um pouco sobre tudo isso aí. Eu acho que eu quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante, gostaria de ter muitos aqui, que é a primeira vez que participam dessa reunião, ter muitos aqui que não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira, e o exemplo para comigo é o grande exemplo para todos nós. Os senhores, todos nós vamos se fuderem. É isso aí, tá certo. Eu quero deixar bem claro nisso, porque se, eu não estou dizendo que, eu quero ficar tão péssimo que pode fazer, previamente, com todo o nosso, com todo o nosso. Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso que o senhor está organizando, tá certo? Eu não digo que a Polícia Federal, ela não está apaiada, mas, por exemplo, hoje, dentro da Polícia Federal, eu já sei, quem vai ser o direito de ajudar o seu refeito a ganhar? Eu já sei como que eles vão trabalhar na Polícia Federal, eu já tenho conversado sobre isso. Tá certo? Então, assim, não tenho dúvida disso. Existe medo, por exemplo, que é lá, hoje, não tem medo de todos os arquivos que têm esse medo. Porque, realmente, é uma ameaça boa que está acontecendo. do lado de lá, ameaça, é ameaça, direto, de lá para cá. Se ele tem emprego, se ele tem um passo de mudança. Questiona. A gente não pode questionar. É o que não funciona. Qualquer um aqui tem medo da hora que digita a senha. Qualquer um aqui quem digita a senha, não vale para transferir 300 reais de uma conta para o outro. Quem fica preocupado dessa senha para ser maquiada? O que dirá um sistema desse tamanho? Com esse tanto de indício? A gente precisa, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado fazer. Não estou desrespeitando o poder nenhum, não estou querendo atropelar ninguém, mas precisa ter algum tipo de observação nisso. Com todo o respeito, meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento, que os ministros viram e dão, mas a polícia geral sempre teve um outro viés, um outro aliás. Sempre foi com o viés com a Guarati, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e se cuidasse tem 6, 7 anos, então o que foi naquela live? Naquela live, que o ministro da Torre, eles tinham uma raiva de eles, dizendo um monte de coisa, olha tudo o ministro da Torre, e jogaram para o Guilherme. O que vai falar o quê? João Galatório do peito do Tribunal da Polícia Federal, que dá 6, 7 anos, tem que fazer isso, cuidar com aquilo, olha, aqui está ruim, o que foi feito? Acabaram isso, fizeram isso, esse que vai ser de, eles dizem, caralho, está mal, o ministro da Torre, está aqui em Chico aí, a gente foi falando, está aqui no sistema, isso está no sistema, isso está no sistema, essa é a perfeição, eles foram colocados no sistema, agora vem, as bolsas normais, fazem uma série de observações, a BF foi xigur, fazendo uma série de observação, repara o quê? da nossa parte, não colocaram na cabeça, esse cara só coloca isso, mas a gente está aqui há 6 anos fazendo, o outro lado foi muito pesado, eu acho que, eu acho que essa consciência todos aqui devem ter, claro que eu vejo, enfim, eu quero dizer que, e tem mais, o que segura o senhor, que eu vejo nessa cadeira, é que o senhor consumiu a sua identidade, eu tenho certeza, a gente viveu os últimos 20 anos no Brasil, e eu vivia sempre dentro da Polícia Federal, eu vinha na Polícia Federal, mudar a história do Brasil, três lá de Itália de Roseana, e tal, a gente vem vendo isso, inclusive em relação ao PT, também não tem muito disso, a gente tem que ter muito dado, porque a parte de um governo, que tem uma outra construção, nós estamos em um governo honesto, que tem esse grupo em primeiro lugar, e isso informa a muita gente, porque, como eu disse aqui, o presidente da Teta, secou, e tem que ter que ser desesperado, e eu não tenho dúvidas, que a força que está vindo contra nós agora, uma vez, a gente vai analisar, como eu posso ouvir, por outro lado, eles sabem disso, eles sabem disso, é praticamente, o fim, dessa coisa do Brasil, mas, quatro anos aqui, a gente não sabe disso, então, eu acho assim, que é o momento, realmente, de entender o que está sendo colocado aqui, está certo, de cada um alogácio, construindo agora, prefeito em relação ao que vai acontecer no Brasil, nos próximos meses, o senhor se percebe, porque a cada dia, a versão está maior, mas, nós estamos aí, se entranhando, a velha relação, do PT com o PCC, a velha relação, do PT com o PCC, isso está vindo, através de determinantes, que estão a menos guardados, e, isso é perfeito, está certo, isso está vindo agora, isso não é mentira, isso não é mentira, então, muita coisa, está vindo à forma, muita coisa, a população, sabe, mas, tudo, precisa ser, é lembrar, a certa, com essa questão, das ruas, dessa questão, dos inquéritos, nós montamos o grupo lá, o diretor, já é o grupo do PCC, com todo o grupo, de policiais, e agora, com a minha equipe completa, só com o perito, com as delegadas, com o perito, com a gente, para poder acompanhar, realmente, o passo a passo, das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários, que têm de ser feitos, e não só, as observações, está certo, é uma luta, é uma luta muito grande, é uma luta, o que o presidente falou, é muito difícil, de se identificar, que foi o questionamento sendo feito, a gente vai, atuar, de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas, eu acho, o mais importante, é que a gente vai entender, o momento, agora, as colocações, que a gente deve fazer, a gente realmente deve mostrar, a nossa, a nossa, preocupação, com o que o que vai acontecer no Brasil, e com o futuro do Brasil, com o que a gente vai brigando. É o que o presidente falou, depois que aconteceu, eu não tenho o que fazer, ele não falou, que eu estou vivendo o mundo, esse servidor que eu comentei, ele continua sendo servidor do TSE, esse mesmo cara. O Janine, que saiu lá do TSE, trabalha com o Barroso, agora, está tudo em casa, convidaram o ex-ministro de defesa, Fernando, para trabalhar lá, para dar um ar de, de legalidade, de honestidade, de transparência, ele não aceitou, foi um golpe nele isso aí, a gente não pode deixar, deixar isso, e correr no solto. Eu vou ter que tomar providência, porque tenho certeza, que eu não vou ficar sozinho nessa guerra aí, que está em jogo, é todo mundo aqui, é eu, minha família, inclusive a fraude, não é só para a presidente, nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas, com a eleição, não sei o respectivismo, para o Senado, ou o governo do Estado, a fraude vem, geral, vamos assim dizer, no próprio inquérito, que começou em novembro de 2018, não fechou ainda, não é nem para ter tido eleição em 2020, eles falam sobre, sobre números mexidos, nas eleições atípicas, que tivemos em Aperiberre de Janeiro, e está sendo tudo acertado, quando a gente vê, certas pessoas, vamos brindar o Supremo, espera aí, brindar o Supremo, os poderes são independentes, está sendo atacado o Supremo, não está sendo atacado, brindar para quê? ou alguns têm alto interesse, se protegerem? A gente vê, certas coisas por ela, o candidato ao Bolsonaro, pelo Brasil, tem 27, então o Bolsonaro pode ter no máximo, seis ou sete, o perfil dele, o resto não vai ser eleito, a gente tem informes, nesse sentido, e o que decide a vida, de um poder ali, é o Senado Federal, que parece que capitulou, não são todos, mas uma parte do Senado capitulou, olha o Barroso, foi para dentro, me acusou de ter feito na PF, foi para dentro do Parlamento, começou com uma dezena de líderes, no dia seguinte, eles trocaram a composição da Comissão Especial da PEC, do Bota em Peça, perdemos na votação da comissão, quando o líder resolveu levar para o plenário, ganhamos no plenário, mas não tivermos 308 votos, interferência direta, direta, onde nesse momento, o Paulo Barroso, andando na cama, diz, eleição não se ganha, se toma, ato falho, olha o trabalho que faz, o Zé de Seu, continua fazendo por aí ainda, se movimentando, reunindo, até esse presidente português aí, não entendia dele, queria falar com o Lula, pode falar que ele sempre bem entendia, não pode ser deselegante com ele, falou, mas não vou almoçar com esse cara mais, porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara, a guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais, mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores, porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou, ou a gente, daí reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil, agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros me acompanham de viagem, o povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, está vendo um cara, o povo entendeu o que está acontecendo, e vem em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer, a cagada que deu nas eleições, o Ricardo ficou oito meses na casa do cara, o cara não viu, ele ia de noite tomar cerveja, botando na geladeira a tardinha, a noite, não tinha mais cerveja, o Ricardo não tinha tomado, e ele não viu, oito meses lá dentro, é o que eles estão fazendo aqui, o TSE diz, que os caras ficaram oito meses lá dentro, com a senha do banho, com a senha de outro cara ainda, eu estou dizendo o que aconteceu, a eleição em São Paulo, não tem como, do primeiro a oitavo local, tirando a cara decimal, com 0,39%, igual ao mesmo percentual, com 100%, não existe isso, está o algoritmo gravado ali, olha, o percentual final está decidido, e varia aqui, do lado do ponto da vírgula, está isso daqui, a eleição do Aécio, a auditoria que eles fizeram, o nosso caso agora, a PF aqui trabalhando, acabou, quando eu vou para a segunda live, onde eu mostro o inquérito que ele recebeu, o inquérito sem qualquer classificação sigilosa, daí o TSE fala, o Barroso que é o presidente, o presidente Bolsonaro está divulgando dados sigilosos, do tribunal pro eleitoral, o inquérito ostensivo, daí ele fala que as urnas são inexpugnáveis, se são por que inquérito? Eu não deixo de mostrar o inquérito, eu mostro o inquérito, eu vou deixar bem claro, quem quiser o inquérito, eu entrego o inquérito, é sigiloso, quase nega dele, quem dá classificação sigiloso, é quem entrega, a PF falou que não era, não era o ponto final, e eleição tem que ser livre, pessoal, transparência total, qualquer dúvida, vamos investigar, fazem exatamente o contrário, parece que ontem foram cassados, mais quatro deputados do Paraná, entendeu? O terreno foi cassado do Paraná, foi o terreno local lá? Aí você chega aqui, vou confirmar, até porque o pessoal é do nosso lado, é assim o negócio, passando o cerol, que se exploda, eu sou a democracia, é o que o Barroso fala, o Fachin também fala, Alexandre Moraes, ô Alexandre Moraes, querem divulgar fake news, vão passar o registro e vão prender, que porra, nem no quartete faz isso, vai servir na fronteira, não é, com o tenente, não está com a adrenalina, nem em cima, nunca faz com o soldado, não recruta, ameaçar de prender o recruta, o cara ameaça prender qualquer um. Presidente, agora, a notícia, pode puxar aí para ver se funciona, não, está não, que bom. Senhor Presidente, Senhor Ministro, o papel do Ministro da Defesa, das três Forças Armadas, nesse processo, com os convidados, uma ideia inteira, muito competente, capaz, que há, nos durante meses, um trabalho de agirar, a mais transparência, a segurança, e o negócio do seu sonho, do que o mundo. Foram 15 propostas, às vezes, o QC é um número diferente, em duas oportunidades, 15 propostas, um em dezembro, um em março, e tudo a mais, esses 15, três foram aceitas, três parcialmente, em nove, não foram aceitas, sobre a alegação, de logística, de custos, e que ficaria, previsões surgidas, e assim por diante. Mas se não foram aceitas, as mais importantes, que dariam essa transparência, essa segurança, estão incluídas nisso daí. Esses comentários aqui, eu penso que fiquem com a gente. Eu estou aqui, muitos senhores, não valer antes, justamente, porque é uma reunião, aberta, e que são assuntos incisíveis. Eu não tenho. O TSE, ele tem o sistema, e o controle do processo, ele não. Então, como eu disse o presidente, ele desfile aquilo, que possa interessa ou não, e não tem instância superior. E a gente fica, meio que, de mãos atradas, esperando a boa vontade, dele acertar, isso, ou aquilo, ou outro. eu ainda estou insistindo, no âmbito da comissão, para que a gente consiga provar as três, que são muito importantes, e estamos aí, documentando, e tentando, para ver se dá tempo, e há tempo, só falta a boa vontade. Então, a comissão de transparência eleitoral, é isso que está acontecendo, a comissão está mantida, vou falar, e muito claro, senhores, a comissão, é para o inglês ver. Nunca essa comissão, sentou numa mesa, discutindo uma proposta, é retórica, discurso, ataca a democracia, e eles, fazem o que tem que ser feito. Nunca, numa mesa, alguém levantou, essa proposta, sim, da polícia federal, para fazer isso, e disse, o que se acha? o senhor, por favor, traz um técnico aqui, para a gente ver, é possível, não é possível? Então, a comissão, foram cinco anos, esse período, desde setembro, algumas virtuais, uma lei, uma lei presencial, e que, só, conversa, para a boa e o ruim. Tá bom? Que fique bem claro isso, nós estamos juntos, presidente. agora, nós vamos viver, um segundo período, que é, a entidade, fiscalizadora, dentro de uma, resolução do PS, e as forças armadas, como entidades, fiscalizadoras, assim como, então, os partidos políticos, polícia federal, e outras, organizações, seja o único, e assim por diante. São, então, nós vamos, uma outra equipe à parte, técnicos, as três moças, estão trabalhando lá, no mínimo, numa salinha, no IP, para tratar, como fiscalizar, as etapas, ou, e a etapa, desse próximo, dessa segunda fase. Então, a entidade, fiscalizadora, ela, fiscaliza, ela não audita, ela não põe a mão no fogo, eles não vão deixar, mexer na máquina, mas, nós vamos deixar, do lado da máquina, por exemplo, quando for ele, largar o sistema, talvez, a coisa mais importante, na máquina, do sistema, é quando vai se fechar, o copo, do sistema, que vai sair, para todas as ruas, nessa hora, nós vamos, exigir, que seja feito, um teste de integridade, por exemplo, e aí, o técnico sabe, eu sei, mas não vai, vai entrar em detalhe, aí, se ele se negar, fazer aquele teste de integridade, eu vou ficar, duvidando mais ainda, vou registrar, tornar público, em lágrima, e tudo mais, para que a gente possa, ao fiscalizar, todo o processo, então, esse passo, que nós estamos vivendo, nesse momento, eu queria ressaltar, para o presidente, a importância, me perdoe a minha sinceridade, a participação, dos partidos políticos, como algo, que eles podem auditar, e eu não estou vivendo, no jantar, o lajamento, dos partidos políticos, dessas, eu uso mensagem aqui, que auditoria não foi, então, é muito importante, a empresa, terceirizada, contratada, por algum partido político, que houve isso, a empresa foi, muito, rechaçada, teve em vista, as posicionais, as qualificações, e tal, e tal, também, é muito importante, o papel dessa empresa, o que eu sinto, nesse momento, é apenas, na linha de contato, com o inimigo, ou seja, na guerra, a gente, linha de contato, linha de partido, eu vou ver, iniciar a minha operação, eu vejo, as forças armadas, e o Ministério da Defesa, nessa linha de contato, nós temos, intensificar, e ajudar, nesse sentido, para que a gente, não fique, sozinho, no processo, Polícia Federal, claro, que me perdoa, Anderson está junto, e ela também, na mesma forma, imagina, que eu estou parando ali, você também, com sua equipe, esteja, e nós estaremos, em cada fase, pressionando, agora, e daí, vamos ter, um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança, uma condição, de dizer, não, realmente, é mínima chance de ir pra lá, ou, é grande a chance de ir pra lá, para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões, com os combaternos de força, quase que semanalmente, esse cenário, nós estudamos, nós trabalhamos, nós tínhamos reuniões, terá frente, decisivas, para a gente ver, o que pode servir, que ações, poderão, ser tomadas, para que a gente, possa ter, transparência, segurança, condições de auditoria, e que as eleições, se transcorram, da forma, como a gente, sueia, e o senhor, com que a gente, vê no dia a dia, tenhamos o êxito, que reelegeu, esse é o desejo, de todos nós, então, eu queria, fazer esse comentário, com a gente, na defesa, até para dar uma atualizada, e os senhores, sabem, do que está sendo, trabalhado, feito, estudado, no âmbito do NB, com apoio, das três, forças armadas, muito obrigado, presidente, só um momento, somente prestar atenção, no que está escrito, nessa matéria, de primeiro de julho, Fachin, a auditoria, não é instrumento, para vegetar, nos atribuições, a fotografia, que pintaram, de abril de outubro, acabou, porra, porque é mais claro, do que isso, nós estamos fazendo, a coisa certa, mas o plano B, tem que botar em prática, agora, eu vou passar a palavra, para o Bruno Bianco, aqui, então, todos nós, estamos convictos, e que o objetivo, é o ministro, para que a eleição, seja clara, transparente, limpa, e que a gente possa concorrer, de maneira correta, então, o presidente, não está em pouco, alguns estão dizendo, que a gente tem discurso, de, de, não é isso, e é o momento, de fato, de se pensar, alguma solução, só, até, porque o presidente, está muito correto, são suções posteriores, são muito mais complexas, até, com a gente, da gente, então, não vejo nenhum motivo, e está indo, o que você pensa, qual é o objetivo, presidente? O objetivo, eu acho, é fazer valer, além das eleições, então, o primeiro ponto, crucial, todo mundo tem que ter, nem o senhor já tem isso, é o seguinte, eu tenho, discurso do povo, os partidos armados, foram de fato, candidatos, mas, sequer, precisaria, o ministro é o meu correto, forças armadas, CGU, PCU, outros advogados do Brasil, o próprio parlamento, partidos políticos, todos, são partes integrantes, do processo eleitoral, a eleição, não é do PSG, tem que ficar, pelo menos, a eleição, no Brasil, e da população brasileira, então, o presidente, tem que total, investir em norte, e, é por isso, nós estamos, defendendo o presidente, em todos os movimentos, de criticar, o processo eleitoral, e o presidente, ao fazer, pelo menos, a minha ótica, a minha ótica, que eu tenho, todo o meu lado, que eu tenho, uma ótica, bastante avalizada, eu nunca vejo a gente, criticar o processo eleitoral, eu vejo o presidente, buscar o aprimoramento, do processo eleitoral, e, é por isso, o presidente, já foi, por, em contábil, vezes, e, no sentado, testando inquérito, junto ao deputado, a gente conversa, bastante sobre isso, deputado, o Ministério Público, disse inquérito público, o delegado disse, inquérito público, então, nada mais, legítimo, que a população, que ela seja isso. Então, o primeiro ponto, que eu, deixar claro, é que nós, estejamos em conjunto, para que o pessoal, dizer, o nosso objetivo, é que a eleição, seja útil. Presidente, que nós possamos fazer, aqui uma sugestão, e já encerro, um número muito breve. Só tem a população, só tem o Congresso Nacional, só tem todos os ministros, e só tem a novidade, que é pura, e cristalina, que é da sua construção, e nós estamos atentos, e de conhecermos. Nós temos que começar a fazer um movimento, e esse movimento é mais político, e de jurídico, e dizer o seguinte, temos que ter alguém, e na operação. e há muitos acordos do Brasil, já são os nossos pontos, e isso é o nosso principal, e o nosso Brasil. Há algumas instituições, e ainda a possibilidade, de poder adicionar, as forças anteriores, para mim, são instituições isentas, seculares, e que também, de imposto secular, a cúmula da região da União, e eu não adoro, e uma reputação, que é que se contesta, e não é que se contesta, a advogacia geral da União, que servem na instituição do governo, e a profissão federal, e isso. Está muito claro, isso é o nosso domínio, que a profissão federal, tem instituição de isenção. E para vocês, que é um mil esses olhos, sob o seu nome, presidente, e sua capacidade, essa informação, a reunião com os, com os e os avanços, sua capacidade, e também mostrando no mundo, como o cheque de estado, para o seu testo, mas mais que podemos, internamente, eu acho que é urgente, a reunião do senhor, com todas essas instituições, para que o senhor mostre, com o que eu tenho, o que o senhor quer, eu só quero uma transparência, e a gente escolhe, uma ou duas opções, que não foram aceitas, que são simples, que seriam aceitas, tem sim, seja um, terceiro, repito, governo federal, órgãos e governos do Brasil, e o povo, e o governo de OTC, eu repito, e o povo des realm, não tem três tesas, e o povo des aspectos, o povo desfeita, dos tipos de schrado, e também desfeita, a vida de tradução, não tem três, mais que eu vou pedir o que você está, a essa e-se são todas as populações brasileiras, e esteja a classeção transparência, e esteja a classeção transparência, e a classeção de transparência, e abrogado já não, três anos, a classeção de redação, e a gente pode ajudar, abrogado já ou não, e também pode ajudar, abrogado já ou não, ibanos, com os filhos que não esqueçam de me lembrar da gente, porque é tudo melhor. E aí eu falei assim, por que você não olha nada? Porque é muito difícil. A forma como foi montada não permite uma fiscalização que eu tenho que dizer. Vou dar um exemplo, o sistema que faz a segurança da URSS, ele está numa linguagem que na região eu não tenho nenhum especialista, que diz assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então imagina aí o tempo que a gente necessitaria para auditar isso, para ver se não veio dessas linhas, se tem algum tipo de problema ou não. Então assim, na minha reunião com a equipe, e foi na grande fevereira passada, a reunião chegou o seguinte, exatamente o governo falou que a gente tinha pensado sobre isso. Então a gente tinha que procurar o exército, que foi quem fez o trabalho, as forças armadas, perdão, que foi quem fez o trabalho, junto com a polícia federal também fez o trabalho, pessoas que fizeram uma coisa mais profunda. Primeiro que entraram da CG1, tiram essa conversa que é o pessoal das forças armadas, entra a CG1 também. E eu boto, falo, eu quero que vocês vão entender o que as forças armadas falam. O rapaz que mais entende lá, já falou isso, olha, eu falo isso, eu olho, é para dizer que foi. A minha ida lá não sempre era, então não vamos. A gente está indo lá, para depois dar o aval de que a CG1, eu e o senhor, vamos e vamos. Ou vamos escrever no relatório que a nossa ida não muda em nada, porque nós não precisamos de nada. Mas vem um cara que entra no botão, vai lá um cara que digita o negócio e fala que foi legal, que ele bate com a alma, e você vai embora, você também faz. Eu tenho uma área de TI, eu vou lá e olho para sair o negócio aí. Então assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas e CG1, a gente tem que fazer um urgente. Urgente. A gente chega ao consenso, olha, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as forças armadas falam, são três instituições. E a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o... 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 Como é que é? O... O... olhe para a minha cara, por favor todo mundo olha para a minha cara acho que não tem bobo aqui mais claro do que está aí mais claro impossível eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral tem que quem responde para a Seju vai quem responde para a Força Más aqui é botar o alvo escrito e pedir ao AB ao AB vai dar credibilidade para a gente polícia federal dizer com até o presente uma nota conjunta, vocês todos top que até o presente momento dado as condições de se definir a exúria das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingidas e o pessoal assim de baixo além de eu falar com o embaixador eu vou pagar a missão já que o senhor está coordenando aqui sendo a missão você vai de todos que intervam a comissão de trânsito eleitoral convidar todos para a semana que vem todos para a gente fazer o arranjo do pessoal e eles tomarem pé do que está acontecendo se bem que alguns já sabem o que está acontecendo e fazer para a nota conjunta quando meter o AB ali que ganha o coração com a posição ajuda a gente o AB mudou tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria um cara que fugiu daquela história de ter o AB antigamente e ser um partido político o AB tem a sua participação que vai ser importantíssima para nós chamar todos até o momento o que foi feito que permitiram fazer e botar essa nota para a sociedade é só perder uma eleição não tem problema nenhum é perder a democracia uma eleição fraudada olha o Fachin os caras não tem limite eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares não vou falar isso aí que o Barroso está levando 30 milhões de dólares não vou falar isso aí que o Alexandre está levando 50 milhões de dólares não vou falar isso aí não vou levar para esse lado não tem prova mas algo esquisito que está acontecendo esse cidadão que está aqui é o marxista advogado do MST o Alexandre mais é sábio do evento a pregressa dele o Barroso vocês sabem também caso o Batisti se eu paro no Brasil aqui pedindo um golo dá para ter hoje o Batisti aqui que teríamos eliminado lá na base aérea lá do BJ do Batista Junto para bater o cara aqui vocês sabem o que está acontecendo achando que esses caras estão de brincadeira ah vamos lá não estão de brincadeira o que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na terra aqui na porra da liberdade mas claro impossível vamos ter que reagir com o objetivo da reunião não quero o Paulo Guedes das maravilhas que ele fez já tem um momento aqui de 10 para o Paulo Guedes vamos segurar essa onda vou tirar o Paulo Guedes e botar aqui vou tirar o Paulo Guedes vou botar aqui o lugar dele depois está só com a general olha foi um momento que erramos olha como está não adianta nós mostrarmos o que está acontecendo com essa PEC de hoje que não é eleitoreira o PT dá uma porrada da gente que tem que atender o pobre a gente atende o pobre do caso é eleitoreira não tem como não dar certo não voto nós temos mais que sumir a gente vai ganhar no primeiro turno basta ver as andanças pelo Brasil em especial com o nosso Nordeste as mídias sociais estão conseguindo mostrar muita coisa e por ocasião das eleições vir à tona mais ainda não tem como dar certo a gente vê aqui quem é cristão não pode politicamente falando não tem como a gente estar errado eu não sou um bom não até desse bosta que está do outro lado eu sou o máximo agora não dá para a gente continuar achando que com isso que nós estamos fazendo estou sentindo pressão que vem o computador ali por outro lado manda sugestões das vozes da massa o computador do lado para o mesmo canal que chega para os votos sem contar do lado vai acabar a história de jogar a moeda para cima de 240 de uma vez nós vamos ter um videotape no Flamengo zero Botafogo Botafogo não banco 10 porra vamos esperar chegar de a 2 de Youtube para tomar providência vamos ver quem sabe dê certo o Fachin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo esta merda porque está preocupado porque eu tenho que conversar por mais de anos para invadir o PSA não é inexpugnável olha o que esses caras o erro que eles cometeram foi botar as forças armadas dentro da comissão de transparência eleitoral eles cagaram o pau aí errado isso acontece em guerra né que suba a guerra aí dado um momento um vacilo do cara da frente lá porra perdeu a guerra agora nós o que Deus o pessoal tem uma passagem bíblica diz o seguinte o que for possível você fazer você faz o que não for possível entregue nas mãos de Deus todos nós estamos sendo provados agora quem não acredita em Deus aqui dentro da minoria não tem problema nenhum a maioria acredita em Deus vai na missa vai no culto reza o pai nosso de manhã quando sai de casa todo dia eu faço o pai nosso todos encaricados o que eu aprendi peça pra Jesus te levar a Deus o que eu mais peço não deixe o povo experimentar o que é o comunismo meu Deus não deixe o povo experimentar o que é o comunismo porque depois de experimentar vai levar cinquenta cem anos pra te voltar o que era antes se ela não vê o que está acontecendo na América do Sul nem precisa ir pra Coreia do Norte vai aqui pra América do Sul qual o país mais rico em petróleo do mundo é a Venezuela olha o que está acontecendo o que a gente vê na operação por isso pode ser uma filha onde ela é violenta e ela é obrigada a se prostituir a dar o rato poder não morrer e levar os filhos vivos até o Moran a Argentina está acontecendo a mesma coisa Chile Colômbia na Colômbia o voto foi no papel eu conversei com o Duque faltava uns dez dias para as eleições lá na Cuba da Anécia e falou não tem problema a gente vai com a eleição e ali fizeram coisa via internet fizeram coisa que foi doido tinha meia dúzia na frente e perdeu as eleições parabéns aqui mais uma mensagem de Deus através desse satanás a auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições o Paulo Sérgio pode fazer o bom trabalho do mundo a fotografia está pronta ele nem precisa apurar é só botar na tela no computador às dez da noite Luna 51% acabou porra vou fazer o que tudo quiser fazer se nós aceitar o time do Ives ganha do Flamengo se eu escalar o juiz escalar o bandeirinha só o juiz alguém acha que não ganha o Ives quando é Flamengo vai ganha do Flamengo eu sendo juiz pode o cara sai driblando impedimento está justo não tinha a palavra que está lá é o que o puxadinho do Supremo está fazendo aí puxadinho do Supremo não tem que ter escrupa com esses caras aí é só ver a vida para a guerra saber o que eles têm feito diga para a gente o que quer ouvir dizer agora um pouco mais quatro caçadas no Paraná além do Francisco o mais quatro agora é caçada é lá porque não tem cota para mulher no outro partido inventa o motivo qualquer é igual a parada maquia militar sabe disso na academia qual é o cagasse parada matinal do frango tenente parada matinal se você não for punido eu sou um herói geralmente 90% era público renda do jogo aqui é a mesma coisa o apelo que eu vou estou sendo até profissional me desculpe aí todos aqui tem uma inteligência bem acima da média todos aqui como todo povo quando eu for eu tenho alguém perdido nós não podemos deixar chegar as eleições acontecer o que está pintado está pintado eu parei de falar em voto em eleições tem umas três semanas vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão a gente vai ter que fazer alguma coisa antes o sério tem a comissão aqui de reunir convidar o pessoal na transparência eleitoral enquanto que o presidente vai estar o Paulo Sérgio que representa as forças remédia não é o emissão de defesa a gente vai votar de forma bem clara o quadro que está acontecendo acho até que essa reunião poderia até ser aberta para a imprensa pode ser para a imprensa que é transparência é transparência eleitoral isso está na minha agenda futura dentro de um planejamento fazer tudo o que eu falei aqui para a imprensa e muito mais com o powerpoint é um planejamento presidente vou na linha do Paulo Sérgio parabéns vamos fazer essa reunião reservada mais aqui chamando este pessoal para mostrar o que está acontecendo todo mundo tem a perder até a coitada dona Maria que lava a roupa o senhor Joaquim que ajudou de pedreiro vai perder todo mundo vai perder eu estou com vontade se alguém achar que eu estou errado vou pagar a missão agora para o Batista Júlio preparar um avião e ir lá para Pacaré para mostrar o que está acontecendo quem é você o que você fazia na Venezuela o pobre daqui que sabe que a vida é difícil mas o pobre da Venezuela é incomparável e para voltar atrás pessoal e outra pessoal não é uma questão interna a nossa alguém tem dúvida que tem um país que vai meter o pé aqui dentro alguém tem dúvida disso e acabou o Brasil acabou nós somos talvez a última democracia do mundo é uma eleição que vai representar para o mundo o Brasil por que o turismo está subindo aqui no Brasil não é porque o Gilson é um cara bonito não o sanfoneiro também o cara vai curtir férias onde? na Europa confragrada basicamente tomada por pessoas que foram de outra região para lá alguém já viu uma mulher levando soco na cara alguém já viu? já viu uma mulher levando soco na cara? eu já vi em vídeo do metrô lá de Paris não está com pulga com o que? não está com pulga com o que? não está com pulga com o que? no Brasil não dá para resolver? dá está com o tempo? está com o tempo e vamos resolver esse assunto eu vou fazer minha parte tenho certeza que todos vocês farão a sua parte alguém mais quer falar sobre esse assunto? só para terminar o dado aqui na verdade o reportagem de 20 de maio publicado no site do PSF a auditoria não acabou ainda mas o ministro Bruno Dantas já foi lá e disse antes que a auditoria ia acabar que o sistema é sólido e confiável foi e que o processo eleitoral não escorreia pelo plano uma análise parcial dos trabalhos realizados o ministro Bruno Dantas soltou uma prévia desse relatório no dia da votação do voto impresso pelo Danário justamente para tentar influenciar também o resultado do Danário café com leite quer falar? não, não, agora é aquela outra parte eu vou falar aqui no movimento dos vagos qual é aquela parte daquela reunião? corre eu queria apresentar para eles o papel de cada um não, mas tem aquela transparência é um pouco mais é sobre eleições, né? não, agora é sobre eleições mas é a... valejamento valejamento vamos lá, a gente pode entrar nessa alguém mais falar sobre eleições aqui? alguém tem dúvida? acha que está errado? é obrigação o cara falar se está errado? alguém quer discutir uma coisa sobre eleições? foi não, fala mais bom dia a todos eu só queria fazer uma colocação eu tenho visto vários governos no entorno do Brasil a nossa América Latina que sem papo da língua tem dito e com plena liberdade sem medo algum o que precisam fazer e que desejam e que vão fazer eu devoto claramente o que os ministros da Assembleia sejam fizeram mas eu acho que quando não existe o verbo precisamos vai ter o ministro da Jair foi muito correto ao dizer que a eleição ela reflete sobre os três poderes o nome que ela reflete sobre os três poderes eu acho que esse é o argumento principal em se dizer ela vai ser acompanhada pelos três poderes e ela vai ser acompanhada pelos três poderes e presidente com todo respeito é claro mais como militar hoje comissionado nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do do judiciário do TSE e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso acontecer nesse prazo porque eles têm eles têm sido muito ágeis muito hábeis melhor dizendo em trocar espaço por tempo e daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno e aí com a própria pressão internacional a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor a população vai começar a acreditar que não então está tranquilo se o governo não tomou uma medida mais radical está tranquilo então eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é que é importante avaliar essa possibilidade mas principalmente para que uma alternativa seja tomada como o senhor bem disse é antes que aconteça porque no momento que acontecer o que vai é minha quarta de novo é uma junta de governo é um governo militar é um atraso de tudo que se avançou no país que isso vai acontecer o país vai ser todo desarticulado e eu não estou falando dos nossos postos não estou falando do país como o todo todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado então tem que ser antes tem que acontecer antes como nós queremos dentro do Estado de normalidade mas é muito melhor assumir um pequeno risco de controlar o país pensando assim para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior na conturbação como desenhar quando a fotografia lá falou de quem a fraude determinar muito obrigado alguém quer falar sobre o assunto aí falou dois pontos para tocar aqui primeiro o problema da inteligência eu já conversei ontem com o Vitor que é o bom diretor da BIM nós vamos montar o esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo o problema todo disso é se vazar qualquer coisa que a gente se conhece nesse meio se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM qualquer acusado eu peço que o senhor não fale por favor não prossiga mais na tua observação aqui eu peço que não prossiga na tua observação se a gente começar a falar não vazar o senhor esquece pode vazar então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto o que porventura a BIM está fazendo então o senhor está bem claro que não tem VAR na eleição não vai ter segunda chamada da eleição não vai ter revisão do VAR então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições se tiver que estar surto na mesa antes das eleições se tiver que virar a mesa antes das eleições depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer no dia seguinte todo mundo reconhece e fim de par então isso aí tem que ficar bem claro eu acho que as coisas tem que ser feitas antes das eleições e vai chegar a um ponto nós não vamos poder mais falar nós vamos ter que agir agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas isso pra mim é muito claro só isso tem que estar esgotado aqui os demais ficam até um pouco monótonos falar sobre eles vamos continuar eu vou mostrar aquele deixa eu falar um pouquinho sobre é é Obrigado.